Amigos e amigas, vamos almoçar? Acabei de tomar um banho Porque hoje... Olha, hoje esquentou um pouquinho a colatina pela manhã Olha, eu fiz uma gelatina É uma gelatina sem sabor Aí eu fiz, coloquei o sabor nela Coloquei pote de chocolate, vamos ver como é que ficou Nunca tinha feito gelatina sem sabor Eu fiz, experimentei fazer Como ela era branquinha, inodora Sem cor praticamente, igual a água Aí eu coloquei mistura para bolo de chocolate O que é? Uhum Fui agradável Uhum Olha aí, gelatina Gelatina Feita pelo pau macial e comida Antes do prato principal Olha que tem manga também Já está começando a dar manga em colatina E estamos no mês de agosto ainda Não é safra ainda Aquelas mangas Eles chamam de temporãs, né? Agora eu comprei hoje, ó Amendoim vermelho Agora eu comprei hoje, ó Que eles chamam de amendoim branco, hein? Porque ele é branco por dentro In natura, quer dizer, está fruto Bom, 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 bom Agora vamos ao prato principal Fiz arroz Fiz arroz Bife suíno Bife de carne suína Cortado em cubos E salame Fiz bem sequinho o arroz, ó Ah, coloquei louro também, ó Eu até não vejo nada demais nessa coisa de louro, não Pra mim não dá gosto nenhum a comida, não Não gosto nenhum, não Coloquei pra colocar, mas Não vejo diferença, não Olha aí Arroz branco Bife suíno Em pedacinhos, olha E salame também, ó E aí Hã Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa a paz de Deus É o que eu desejo pra todos vocês O Humberto de Campos, que atravessa Jaldate Rachid O Humberto de Campos, que atravessa Jaldate Rachid É toda calçado É toda calçada em paralelepípedos, gente Olha Precisa de um asfalto grosso Ou mesmo Um concreto Tem pavimentação que pode ser feita com concreto também Então Então já deveriam ter feito Na Travessa Jaldate Rachid É um lugar muito perigoso Principalmente quando choca Shalom Adonai Um abraço a vocês Hoje é quinta-feira Dia 24 de agosto De 2023 Pra você que acessa meus endereços na internet O blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel